Fábio em PTR Ainda mais você, tá Fábio? Volta ai nos cortes, Plamo do Deus É que eu esqueço, esqueci É que eu potei no... Nós tem isso Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver se quer ter o H aqui Lá em cima Ali nas caixas Pra mim não ta piscando Ou, pra mim não ta piscando Não ta piscando nenhuma Se for nas mansões é breve Não, lá não, pelo amor de Deus, não basta lá não Pra mim não ta parecendo nada O que que rolou lá? Lá é a mansão do lugar dele Lá é a mansão do lugar dele Doze cara, doze, doze parafala nesse mercado Se quiser morrer de doze parafala Se quiser morrer de doze parafala Não Não, quando a gente foi lá a maioria tava de parafala Sim, mas o recolho da Akai é menor Então tipo, eu preferia fazer de Akai Não, eu queria ta fazendo de Akai, entendeu? Porque o recolho da Akai é lindo O da parafala é um lixo Vamos lá, Alves Para de passar milhão o que é isso, bicho? Passando a milhão aí Ué, não é nada Não, patrulha devagar, pô E esse NPC aqui? Você viu? Só no Drift A gente O você ta ferrado, a gente não O Fideiris ta junto comigo? O Fideiris ta junto comigo? É o seguinte Quem ta organizando isso é o Mendes Ele ta organizando isso porque eu dei 140 anos para ele E aí E aí E aí Estão precisando dar um sinal para quem é isso? Eles deram o sinal para alguém? Vocês apitaram o sinal uma vez? Sinal de sirene? Eu ouvi uma sirene por que então, velho? Aqui na esquerda Nós estamos nem perto da praça Não, mas eu não estou na praça Não sei não, vocês estão então É da porta da light Nós, a gente não está de mim Oi? Fala de novo Foi na sua rua Na sua rua não É, pode ser Não, na minha rua não, eu ouvi um fone Na minha rua não Na minha rua eu nunca ouvi sirene aqui Aqui é quase todo o vigia, velho Aqui é quase todo o vigia Não, aqui passa o policial dando rondas de carro mesmo Mas só que eles não dão sirene não, tá? Nunca deram Só feira que eu gira o pé com cuidado só Agora Aqui passa o cara da motinha Da rocão, cara Não, não dá Aqui é das guarninhas Na motinha Na madrugada O cara fazendo com baroqueceira aí Tudo garoto, tudo garoto Boa noite, tem que abastecer, marca um post aí Não, a minha VTR vem com 100% de gasolina Aqui é o cara que vai objeir Agora, vamos olhar! Vamos ver se eu acho ele Mãe, eu tento me segurar mesmo Devagarzinho, o carro do povo É, o carro do povo Tem que frear 10 quadros Que isso é uma bosta chegando Só postou uma bosta Eu vou encher o tanque, hein Pra mim não tá piscando nada Nada, nada Eu acho que é a farda Eu acho que essa farda é bugada Pra você trocar Já nasceu Já nasceu Não velho, que o cara tava com a música de matar a polícia Tipo Dá até raiva Agora Agora sim Agora deixa eu tirar print Agora vamos, vamos dois dois Marca pra mim É na praça, é na praça Eu já tirei print Tirei print Tirei print Vambora Eu também não tô conseguindo marcar É na praça, é na praça, é na praça Acho que eu já acertei É só de bermuda preta com tatuagem aí É só de bermuda preta com tatuagem aí, ó Só de bermuda preta Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Aqui mano, aqui na frente Eu vou sumir aqui, tá? Mano, eu vou tá te agendando aqui só pra minha segurança Cidadão, cidadão Cê tá abrindo o carro aí Cê guardou aí É meu carro Deixa eu conversar com você aqui Porque cê tá tocando música com a polícia Dá a mão na ta porra Que isso? Não tava se tocando não mano, tava escutando só Acho que meu microfone deu eco Ah, desce microfone deu eco Vocês, vocês Tá gravando né Tá gravando Pode deixar relax Eu tô... Eu tô gravando, pode ficar tranquilo Vem cá, vem cá por favor Vem cá, vem cá por favor Eu tô o que meu querido, eu tô o que? Fala pra mim, também tem um soco na minha cara Vou te ogemar aqui Eu sou policial Vem pra cá, vem pra cá Tem uma denúncia contra esse cara aqui Esse cara aqui ó Esse aqui ó Ele tava fazendo... Vem pra cá, vem pra cá Essas denúncia aí cê passa na DP, tudo bem? Vai os dois ali até a parede Diga esse trem, mano Que raci Vai caí aqui na parede que eu gosto aqui na parede aqui por que é cair aí que que aconteceu com a senhora o olho troca de tiros fica aí eu vou correr eu vou correr eu vou deixar que eu seguro ele ele é aqui do lado da praça o que é meu querido esconde 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 para que está arrastando para que está arrastando não naquele veículo ele está solto e pode soltar ele aí pode soltar quem que foi que tirou aqui não sei eu acho que foi o cara de moto eu tô não formando caramba só feliz então agora eu não vai preso não relaxei e eu me senti incomodado eu me senti incomodado assim ó você vai estar sendo liberado para uma vez que eu eu recebi uma ocorrência de você tocar esse tipo de música que você precisa da casa não pode ser vingada vamos lá ver seu veículo lá que eu não verifiquei seu veículo não o mano o problema da aqui e foi meio suspeito a gente tem uma bondade de abrir o veículo ali é que tu tá guardando alguma coisa entendeu eu falei que ele tomou né que ele tomou no curto e falou tranquilo isso é só uma bondade de hoje de novo de novo de novo vem tá de novo porra tá porra é só o tiro tiro onde Olá senhora Olá senhora é aqui do lado é muito bonita é muito bonita é muito bonita amor nossa em cima do prédio tô vendo tô vendo tô vendo E aí 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 tá tirando por que aí calma cara calma nada a comunicação cortada dos começo aqui são cortada aí aprendi as armas não 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 desce aí mano eu quero aprender suas armas ele já renasceu ele já renasceu ele me reviviu o senhor como você me reviviu mano tá dentro do prédio na praça velho o que é isso você tá dando assim eu quero de um prédio senhor eu caí do prédio tio ele tá morto ele tá morto ele tá morto eu vou usar o gemar você mete o pé daqui tá Oi 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 Posso fazer uma pergunta sobre eu vou abrir meu telefone eu vou abrir meu telefone pode pode falar não vai bate no meu carro na frente deles agora agora que eu tenho medo mesmo tenta digitar você pode digitar não pode digitar não eu não sei se garante não viu caraca vem pra cantor viram eu vou embora para que ele ver eu vou guardar todas as armas nada não é não que é a casa e é a casa de eléter a casa de eléter a baracá o baracá eu vou deletar só que eu queria saber como que ele subiu naquele prédio e sem gravidade sem gravidade sem gravidade o cara não tinha muita arma